A melhor temporada de animes do ano está prestes a começar, o mês de outubro está chegando e com ele teremos o lançamento de diversos animes muito conhecidos e não teremos apenas lançamentos de novos animes, teremos também a continuação de animes que estavam há anos sem novos episódios Fique até o final deste vídeo, pois dentro da lista que eu trouxe tem um anime que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer Eu estou falando sério, esse anime que eu vou falar é realmente muito bom Desde já se você é novo aqui no canal e gosta de assistir vídeos sobre animes, já deixa o seu like e se inscreve pois eu tenho certeza que você vai gostar do canal E agora você vai conhecer os melhores animes que serão lançados no mês de outubro Antes do vídeo começar eu queria saber, você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime? Clica no link na descrição que você vai aprender com o método fanart 3.0 E pra começar é a continuação de Boku no Hero Boku no Hero ou My Hero Academia, como muitos já sabem, é um anime que tem o jovem Midoriya como protagonista Inicialmente ele foi apresentado como alguém fraco por não possuir individualidade Mas com o tempo ele foi se fortalecendo e agora ele está se tornando um dos personagens mais poderosos da obra Boku no Hero é um anime shounen que conta a história de um mundo onde os heróis possuem superpoderes e lutam contra vilões constantemente Esse anime atualmente possui 5 temporadas e no dia 1 de outubro será lançada oficialmente a sua 6ª temporada Que promete ser muito melhor do que as anteriores E em próximo é o lançamento de Blue Lock E esse aqui muitos vão gostar Blue Lock é um anime sobre futebol Exatamente, os caras são gênios Eles estarão lançando um anime de futebol bem perto da Copa do Mundo E bem, esse anime conta a história da seleção japonesa Que após ter uma participação vergonhosa na Copa de 2018 Decidiu ir em busca de um grande goleador para o time E com isso, eles fizeram um projeto com mais de 300 jogadores ativos em um treinamento extremamente desafiador Com o intuito de formar um dos melhores atacantes do mundo Esse anime promete vir com tudo como um dos maiores sucessos desse ano Os seus traços de animação estão muito bem feitos Então se você curte animes como Kuroko no Basquete, Haikyuu, Super 11 Eu tenho certeza que você também irá gostar desse anime E a sua data de lançamento é no dia 8 de outubro E continuando, é a segunda parte de Spy X Family Spy X Family é com certeza um dos animes que mais bombaram nos últimos meses Sério, desde que ele foi lançado no Japão Ele não saiu do primeiro lugar nos serviços de streaming japoneses E para quem ainda não conhece Spy X Family é um anime de comédia e ação Que conta a história de uma criança com poderes paranormais Que é adotada por um espião E esse espião é casado com um assassino Então já dá pra ter uma ideia de como essa família é estranha Eu sei que muitos ainda não assistiram esse anime Mas tenho certeza que ele é realmente muito bom Eu recomendo demais que vocês assistam A parte 2 desse anime estará sendo lançado no dia 1 de outubro Então se você quer estar por dentro de tudo antes do lançamento Corre que ainda dá tempo de você assistir e terminar o anime E agora é a terceira temporada de Mob Psycho Mob Psycho também é um dos queridos dessa temporada Esse anime, desde que foi lançado Se tornou um grande sucesso aqui no Brasil E para quem ainda não conhece Mob conta a história de um garoto que possui poderes psíquicos e paranormais E quando ele perde o controle Muitas bizarrices acontecem Causando enormes estragos O cara é realmente muito forte Mob Psycho é um anime de ação Puxado muito para o lado sobrenatural A sua animação e a sua história Faz esse anime ser realmente bom de se assistir A continuação que estará sendo lançada Será a parte final do anime Finalizando com todo o seu enredo E a data oficial do lançamento É o dia 6 de outubro E o próximo é a continuação de Bleach E esse aqui é sem dúvidas O anime mais popular desse vídeo É muito difícil você nunca ter ouvido falar sobre Bleach Esse anime, desde o seu lançamento Sempre foi um grande sucesso Ele sempre ficou próximo aos animes mais conhecidos do mundo Porém, mesmo sendo muito famoso Bleach teve seu último episódio lançado em 2012 Ou seja, já são 10 anos sem novos episódios No entanto, para a felicidade de muitos Bleach teve essa continuação confirmada para o dia 10 de outubro E eles prometeram adaptar toda a parte final do mangá Com isso, finalizaram de vez a sua incrível história E só de assistir o trailer Você já percebe que a animação dessa parte final Está simplesmente sensacional Valeu a pena esperar E continuando É Fumetsu no Anata Também conhecido como Tuyo Eterne Esse anime conta a história de uma entidade sobrenatural Que vai copiando outros personagens E com isso, ele vai amadurecendo E vai aprendendo sobre como funciona a vida Basicamente, ele vai aprendendo a como viver O anime é quase um tutorial de como alguém aprende como funciona a vida Esse anime é do gênero drama e aventura Então se você curte animes assim Fumetsu no Anata é sem dúvidas uma das melhores opções E a sua segunda temporada será lançada no dia 23 de outubro Ou seja, se você ainda não assistiu o anime Você ainda tem um bom tempo para começar E agora é o anime mais hypado do ano Chainsaw Man Para quem ainda não sabe Chainsaw Man é um anime muito similar a Jujutsu Kaisen Então se você gostou de Jujutsu Provavelmente você irá gostar desse anime Chainsaw conta a história de um garoto que se fundiu com um demônio E com isso, ele se tornou o Homem Motosserra E após isso, ele se juntou a uma organização que tem como função Proteger os humanos dos demônios E bem, esse anime está com uma animação sensacional Se você gosta de animes com muita ação e bem sangrentos Chainsaw Man é uma das melhores opções E a sua data de lançamento foi confirmada para o dia 11 de outubro Esse anime promete ser o melhor deste ano Particularmente, eu ainda não conheço muito da história de Chainsaw Man Eu vou acompanhar tudo pelo anime Para assim eu poder ter uma experiência totalmente nova E como esse anime está sendo mais hypado da atualidade Eu estou com altas expectativas para assisti-lo Mas e aí? De entre todos esses animes que eu listei Qual o seu preferido? Qual você está com mais expectativas para assistir? Comenta aqui embaixo que eu vou responder o seu comentário E este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você realmente gostou Não esquece de deixar o like Muitas pessoas assistem Gostam do vídeo e esquecem de deixar o like Então se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Se inscreve no canal Também ativa o sininho das notificações Para sempre que eu postar de novo você receber Mas é isso, muito obrigado por assistir Fui!